Olá, Geminianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha Dorente Oficial. Para você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha Dorente Oficial para o Instagram, Facebook, TikTok. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês, gêmeos, no mês de outubro, no campo profissional e financeiro. Depois eu vou postar para vocês o vídeo do Orixá Regente do mês de outubro, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade traz, quais as mensagens, o que vem de bom para vocês, tá bom? Então vamos lá. Gêmeos, é o mês aí em que você precisa... Seus caminhos vão estar ligados ao sucesso, às realizações, tá? Pode ser que para alguns que estão desempregados apareça mais de uma proposta, tá? Logo no começo agora de outubro, tá bom? Logo no começo de outubro apareça para vocês uma proposta. É uma proposta muito positiva também financeiramente, tá? Porque eu vejo que vai ser um mês em que você vai sair do aperto financeiro, em que você vai ter um momento de colher financeiramente, mas em termos de emprego, algumas pessoas terão que escolher, fazer uma certa escolha, tá? Aqui pode ser muito voltado a uma promoção para alguns de vocês, né? Eu sinto que vão ser, vamos dizer, como se fossem duas oportunidades. Ah, eu tenho o setor A e o setor C para você, você é do setor B. Então qual setor você quer ir? Como pode ser também para uma pessoa aqui, né? Para um geminiano. Você ter uma promoção, mas você receber uma proposta de outra empresa. Mas para a grande maioria dos geminianos, propostas novas que chegam para vocês, mais uma proposta. Eu sinto mais ou menos umas três propostas de emprego. É um mês em que você irá usar toda a sua força, todo o seu foco, toda a sua determinação, todo o seu empenho para realizar, né? O seu desejo profissional, sabe? É um mês em que você não vai deixar o seu lado emocional tomar conta de você por conta de alguns desafios, né? Que vão aparecer aí na sua vida profissional e financeira, tá? Dentro desses desafios que aparecem, pode ser que apareçam as propostas de emprego, de carteira assinada, contrato, mas também parcerias, tá? A espiritualidade pede que vocês hajam com maturidade. Não se joguem ou peguem a primeira oportunidade que vier no seu caminho. Analisem bem isso, observem bem, tá? Porque pode ser que tenha algumas coisas que vocês não enxerguem com clareza, tá? E aí a mudança vem pra vocês, a realização. É um momento de tanta espera, sabe? Aquela espera que você estava há muito tempo, daquele emprego desejado, daquela realização financeira. Eu não vou dizer pra você que vai ser um mês de muita abundância, não. Mas vai ser um mês em que você vai ter uma vida financeira estável, sabe? Vai ser um mês em que você vai ter aqui que usar a sua maturidade, sim. Porque eu sinto que alguns de vocês podem deixar a empolgação, né? A impulsividade, ai não, apareceu essa proposta, eu não vou esperar outra, porque pode ser que não apareça. E aí não é que vocês não tenham que pegar a primeira, mas é pra vocês analisarem o contrato, né? A proposta que foi feita pra vocês, de como que você vai trabalhar, de como que você vai ser bem sucedido dentro dessa empresa, de como que isso vai trazer, né? Pra dentro da sua carreira, porque eu vejo aqui os geminianos... Desculpa, gente, eu só bebi uma água. Dentro de uma carreira bem sucedida, dentro de uma proposta positiva, sabe? É hora de enxergar além do que você consegue, Gênes. Então, assim, não adianta você pegar uma proposta e falar assim, ah, eu recebi uma proposta, mas essa proposta eu sinto que eu vou pagar pra trabalhar. Ou essa proposta não é a proposta que vai me satisfazer. Ou essa proposta não é a proposta que vai me agradar. E aí é que a espiritualidade diz que você precisa usar a sua mente, ser inteligente, sabe? Olhar toda a documentação que chega à sua mão, olhar toda a proposta que chega até você. Porque você tem empresas, empresas, tá? Que estão analisando o seu currículo. Ou que, de repente, você foi indicado por alguém e isso chega logo aí no começo de outubro. E isso traz pra você uma ansiedade, sabe? Uma aceleração, uma agitação. E você não consegue perceber o que está ao seu entorno. Sabe? Você não consegue enxergar que se aquela proposta que você está vendo pra você não é válida, você tem algo muito além pra chegar pra você que vai levar você ao topo, que vai levar você à realização. Mas você precisa agir com a cabeça, sabe? Porque se você agir com o seu coração, deixar a impulsividade te levar, você não vai realizar. Você não vai concretizar o que você quer. E a espiritualidade vem dizendo que para que a justiça aconteça na sua vida, você precisa permitir que ela entre ali e deixar que o universo faça o trabalho. Mas você também precisa entender que os olhos que estão ao comando disso tudo são os seus. E você precisa ter maturidade. Não é pegar a primeira oportunidade, não é se deixar levar. Ah, eu estou muito tempo desempregado, nós já estamos em outubro, há dois meses de finalizar o ano e eu não consigo realizar isso na minha vida. E aí, você não vai conseguir ter a estabilidade financeira que você quer se você não analisar, se você não souber fazer a sua escolha. Porque você tem um caminho aberto, um caminho sólido para chegar aonde você quer. E as propostas profissionais, elas vão chegar a você, gêmeos. Até para quem está desempregado, para quem está empregado, como eu falei. Pode ser que chegue para você uma promoção para você que está empregado. Mas também chegue uma outra proposta. E aí, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Será que eu vou ficar nessa outra empresa? Será que aqui nessa promoção vai dar certo? A espiritualidade pede que você avalie com calma. Não chore por algo que não deu certo. Mas, porque às vezes, a gente chora por algo que não deu certo, mas a gente nem tentou. Né? Ah, eu sei que não vai dar certo. Aí o tempo passa e você se arrepende. Não, deixe as coisas acontecerem. Aqui tem reuniões importantes, aqui tem documentos importantes, contratos a serem assinados, né? Só que você precisa ter o foco. A força como o urso, né? O urso, ele sai da lada, do local que ele fica, né? Da casa dele, da moradia dele, eu não sei o nome. E ele vai caçar pra se alimentar, mas ele vai naquele objetivo. Ele pode encontrar mil obstáculos no caminho dele, mas ele desvia, ele faz por onde ele chegar aonde ele quer, que é a alimentação dele. E isso é primordial, como vocês. Você só vai ter abundância se você trabalhar. Se você ficar aí, sentado no sofá, ah, eu enviei currículo pra tal lugar, eu enviei pra tal lugar, mas você não for buscar, né? Se movimentar, sabe? As boas notícias chegam até você, mas você também precisa ir até ela. É como se tivesse um caminho a ter que completar ali, para que possa unir. Porque o caminho de vocês, gêmeos, estão abertos ao sucesso, à realização, à mudança profissional. Mas você precisa fazer por onde se empoderar, se determinar, realizador e concretizador daquilo que você quer, tá? Então, tudo depende da sua mudança, do seu mudar. Vou tomar um banho agora, vou levantar e vou lá nessa empresa, porque eu vou arranjar emprego. Eu vou falar com fulano, porque fulano vai me ajudar. Então, assim, aqui tem um mês muito satisfatório pra vocês. Mas se você não focar dentro dessa energia, e não souber fazer a escolha daquilo que você quer para os seus caminhos profissionais e financeiro, você não vai ter o sucesso que você deseja. E aí, no mês de outubro, é apenas um início para uma vida estável financeira. Porque aqui você vai dar o primeiro passo, é o primeiro caminho, é o início de algo realizador e transformador na sua vida. Tá bom? Então, essa é a mensagem pra vocês do mês de outubro, gêmeos. Espero que vocês tenham gostado. se você gostou, coloque um hashtag e-mail, um coraçãozinho amarelo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe pra que chegue a mais pessoas. Boa sorte pra vocês. Beijos de luz. Me siga nas redes sociais. Beijos de luz. Beijos de luz. Beijos de luz. Beijos de luz. Beijos de luz.